Nunca houve tantos jornalistas detidos em todo o mundo. 488, segundo os dados revelados esta quinta-feira, pela Repórter Sem Fronteiras. É o maior número desde 1985, ano em que a organização foi criada e começou a acompanhar as detenções dos profissionais dos meios de comunicação. Deve-se sobretudo ao aumento das detenções em três países. Na China, por causa de Hong Kong, em Mianmar e na Bielorrússia, onde o ditador Alexander Lukashenko se recusa a aceitar os resultados das eleições e na sequência do escrutínio fraudulento organizou uma repressão absolutamente ultrajante. O recorde de número de detenções contrasta com o número de mortes. Em 2021 morreram em serviço 46 jornalistas, o número mais baixo dos últimos 20 anos. Uma das consequências da Covid foi limitar as reportagens, limitar as saídas dos jornalistas e, portanto, os momentos em que estes estão em risco. Pode ser também o resultado de uma forma de autocensura, de jornalistas que evitam ir para áreas perigosas. Também reflete, obviamente, o facto de um certo número de conflitos, na Síria e no Médio Oriente, como um todo, serem menos mortais. A Repórter Sem Fronteiras sublinha que 65% dos mortos são eliminados de forma deliberada. O México e o Afeganistão continuam a ser os dois países mais perigosos para os jornalistas.